Pessoal, mais 5 vacas especiais, 5 vacas meio sangue, muito boas, todas estarão dia 1º do 11 às 9h30, no nosso leilão Mercado do Gato. 70 vacas nesse padrão, todas produzem leite sem oxitocina, todas extremamente mansas, todas com uberes fantásticos e claro, com muito leite, muito leite, uberes bons, animais dóceis, animais mansos, manejo sem oxitocina, um gadão pessoal, eu estou acompanhando a ordem aqui, vou fazer alguns vídeos para vocês conhecerem um pouco mais.